Senhora Paixão Que o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheios de mistérios, cheios de encanto Você vem correndo me dizer te amo Fico acanhada pois te amo tanto Você é tudo o que pedi pra Deus Oh Deus, nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra te fazer real a nossa fantasia Você é tudo o que pedi pra Deus Oh Deus, nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra te fazer real a nossa fantasia Tem um lago lindo pra gente brincar Ver de natureza real som da vida Solta seus cabelos negros contra o vento Sua timidez atrai meus sentimentos Você seduz o universo até meus pensamentos Você é tudo o que pedi pra Deus Oh Deus, nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra te fazer real a nossa fantasia Você é tudo o que pedi pra gente Você é tudo o que pedi pra Deus Oh Deus, nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra te fazer real a nossa fantasia Ei, paixinha Ei, paixinha Ei, paixinha Ei, paixinha Ei, paixinha Ei, paixinha Ei, paixinha